Conexão menor MR, mais uma vez, haha, DJ RF3 Posso não ter agradado todo mundo, maluqueiro no traje vagabundo Uma ressegura quer mais onda, zona oeste Prazer MR de ousas culpa o mundo, tem um dia que nós domina tudo E quem acompanha sabe bem que nós merece Eu tô no meu corre, sempre prestar ativo, na buracalma, puro sigilo Tá tudo normal, mas pode até achar estranho Resentou na favela de onde eu fui crescido, poucas escolhas, mas não fui bandido Pra minha coroa, eu vou dar goma dos sonhos, é Pra minha coroa, eu vou dar goma dos sonhos, é Sonhos, é Ela vai se orgulhar, quando ouvir falar Essa canção que eu tô dedicando pra ela Lágrimas vai rolar, ela vai lembrar Da nossa primeira goma na favela Ela vai se orgulhar, quando ouvir falar Essa canção que eu tô dedicando pra ela Lágrimas vai rolar, ela vai lembrar Da nossa primeira goma na favela E aí, quem funk insano? Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões, então toma Posso não ter agradado todo mundo Maloqueiro no traje, vagabundo Mais segura, quer mais onda, zona oeste Prazer em BR de ousa, asculpa o mundo Tem um dia que nós domina tudo Foi quem acompanha, sabe bem que nós merece Que eu tô no meu corre, sempre prestar ativo Na buracalma, puro sigilo Tá tudo normal, mas pode até achar estranho Resentou na favela de onde eu fui crescido Poucas escolhas, mas não fui bandido Pra minha coroa, eu vou dar goma dos sonhos Pra minha coroa, eu vou dar goma dos sonhos Ela vai se orgulhar, quando ouvir falar Dessa canção que eu tô dedicando pra ela Lágrimas vai rolar, ela vai lembrar Da nossa primeira goma dos sonhos Ela vai se orgulhar, quando ouvir falar Dessa canção que eu tô dedicando pra ela Lágrimas vai rolar, ela vai lembrar Da nossa primeira goma da papela Dessa canção que ela busca Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma